E aí Elias Naga, sejam bem-vindos de volta ao canal, galera, iniciando mais um vídeo aí Eu dei um tempo porque tá tendo som aqui atrás, então vai dar direito aos outros lugares Mas por vocês, eu vou tá gravando um outro vídeo top, então vai acompanhando aí que tá imperdível Só se liga, ó Olha esse kit, galera Se liga nesse kit Aí é o kit felicidade, hein? Esqueça tudo, hein, galera Nossa E esse outro polo aqui? E aí? Esse outro polo Ó Olha esse outro polo Nossa, o cara meteu as rodas do Honda Diferente, hein, galera Se liga que o cara encosta em evento Ó E a interna Azul Diferente também essa interna, hein Ó o Palio Fixa só a namorada Lindo, lindo, lindo Diferente Garagem 006 Que a gente tem um gol seleção Tá diferente Tá diferente demais Ó o tipo Top Diferente, hein, galera Diferente, ó Já foi filmado pelo AJ Junior Top Goleta de geração 3 Garagem 006 Isso aqui Corolla Espancado no chão Espancado Espancado no chão Daquele jeito Do jeito que vocês gostam Aqui também é difícil de ver montada, hein, galera Meriva Olha Socada 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 no chão Diferente demais, hein Ó Difícil de ver montada Difícil 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 E aqui Goleta Rouba cena Tá Que top Ó interno Naquele modelo Top demais, hein, galera Top, top, top Difícil de ver também Montado Ó, bora Aqui provavelmente é Lago 20 Ó o detalhe da Suspensão fixa Louco, 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 galera Trackerzinho ali Que tá original ainda Corsinha Essas rodas aqui Faz sucesso no Corsa, hein Essas rodas faz sucesso demais O maluco tá dormindo ali Apagado Ó o gol Se liga Ó Essas rodas Também É diferente Diferente, diferente, diferente É, galera Não vai ter jeito Vai ter direitos autorais Infelizmente A galera botou o som Ó o Paulinho Costal da Meia Autos Dono do evento Aí, galera Ó Desliga Fusca Tá ligado Nossa Olha esse ato Olha esse ato, galera Outro nível, hein Outro nível Eu quero mostrar aquele Voyage pra vocês Porra ali Ó o golfão Top Aí, ó Esse é o Sport Completão, completão Diferente, hein Ó Esse banquinho recargo Daquele jeito O motor Está original Está aqui provavelmente deve ser 1.8 É o originalzinho O originalzinho O originalzinho Galera Gostam Ó o golfão Causa demais Com essas rodas, hein Galera Tubular Causa muito 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 Com essas rodas, hein Só G5 Daquele modelo Daquele modelo E o golfão aqui 9.5 Se liga O cara fez um Negócio No teto Aqui, ó Diferente Diferente Demais Ó o golfão Outro golfão, hein Galera Olha isso Ó o Ford Ka Também Diferente Demais Falei Ford Ka Uma fiesta, galera E aqui O kit Felicidade F250 E o golfão GTI Esse é o kit Felicidade Olha a pintura Desse carro, galera Os detalhes Desse carro A pintura Desse carro É outro nível E aqui Aqui o carro Tá montado, hein Passatão R-Lime Daquele jeito Top 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 Ó Nossa Olha o gol Receitinha de sucesso Boleto E as orbital Aí é lindo, hein Lindo, lindo O copo, galera Diferente 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 Demais Continuar, hein Galera Daquele jeito É muito carro Pra olhar Se liga O Palio Esqueci minhas bolas Top 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 Dos mal Copenado Eu 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 Lembre Eu Eu É galera, pensa num evento em, top, 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 só direitos autorais com menos solto em galera. A nave do brabo aí, ó, ali, 7008. Ô Vi, tudo bem? Tranquilo? Opa, e aí Vi, beleza? Sua alegria? Aí galera, se liga. Da ponte pra cá, tá aí, ó, tá aí, ó, cobrindo evento aí também, ó. Se liga o gol vindo aí galera, se liga. Aí tá baixo com força, hein. Arrastando no chão, hein, galera. Nossa. Tchau, lá, aí, ô. Dê, 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 né, galera? Mibus R-Line, que o cara zerou o rolê, hein. Zerou o rolê demais, demais, demais. Nibus 200 TSI, e o gol aqui, um bom doito. Santana, exclusivo. Olha a linterna desse carro, galera. Que louco, 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 a linterna desse carro. É muito carro, hein. Stand aí de rodas. BRW rodas. Baixo do clube, se liga. O maluco tá capotado lá dentro, ó. Não dá nada. Com fã, um GTI. Louco, louco, louco. Nas BBS. Se liga. Baixo. E isso aqui, hein. Lindo, lindo, homem. Edite, ó. O interno. Louco, 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 hein. Agora, classic, aquele nível, aquele nível. E é isso, galera. Que o cara zerou, hein. Olha. Louco, louco, louco demais, hein. Mas, só se liga. Aí, dá trabalho, hein, fi. Ah, fi, dá trabalho. Carro preto é complicado. Carro preto, lavou, tá sujo. Ih, é doido, velho. O teto. Galera, se liga. Gol do Pio. Só pra eu encerrar o vídeo aqui pra vocês. Se liga. Ó, tá metade que não tá feita ainda. Que ele já tá fazendo, ó. Se liga. Diferenciado, hein. Ó. Bio acessórios. É, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Um pouco mais curto pra vocês. Vai deixando aquele like, se inscrevendo. Compartilhando pra geral. E já sabe, né. Até o próximo vídeo pra vocês. Que vai ter muito vídeo ainda desse evento, hein, galera. Infelizmente, tá rolando música aí no fundo. Mas, eu não vou deixar de gravar pra vocês. Então, se inscreve, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend